Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chacra, tadinho aqui agora, mostrar para vocês galera, o que está acontecendo aqui, Fimiga Cortadeira galera, vou mostrar a distância que ela está vindo cortar aqui, né, com a espécie de flor, está tão bonito, todo florado, depois eles pegaram e vieram lá de cima, comer, né, então hoje vou estar vendendo nela galera, vou usar isso daqui, ó, bofo, né, bofo mata bastante, vou mostrar ali, vou botar para você ver amanhã, eu mostro o resultado, beleza, ó, descortado por aqui tudinho, ó, você pode ver, fizeram uma carreira aqui pessoal, ó, aqui é a linha dela, uma taliza, passava ali naquele furo da parede ali, ó, e saiu para lá de fora, e o outro vinho ia cortar aqui também, ó, esse outro pé de flor aqui também está sendo cortado também por elas também, foi dor, né, então nós vamos mostrar a distância que ela está ali, e vamos mostrar aí botando, nós vamos ver o resultado amanhã galera, o tanto que vai vencer, ó, tem que estar todo florido, mas elas cortaram tudo, beleza, põe aí, ó, parece que eles subiram aqui, ó, o areio delas aqui, elas sobem nesta distância daqui, pessoal, ó, a caveira viu, eu vou mostrar para você ver, é o tanto que elas andam, até então ela tem que achar aqui o pão bem, o pão desculpa, né, o pão desculpa, o pão desculpa, o pão desculpa, o pão desculpa, olha a linha do dentro, tem que ter uma boca de cisco, até que está um pouquinho aqui, amanhã vocês vão ver o resultado, mata tudo, peça esse negócio aqui, é o bofo, né, peça um pouquinho aqui nesta boca de cisco, passa aqui, ó, passa aqui do arame, vai para a cláula, vai machucar você, aqui, pessoal, com um atajal, cortaram pela naquele pétalo, pessoal, de uma vez só, vendo, olha a quantidade, quando você olhar distância, fica da caca, vai para a escola, não pôr no meu portão ali, depois andaram escuro aqui tudo, saíram ali, desceram, e foram lá no meu portão, para ir para dentro, olha como ela está delas aí, vendo, então está colocando aí, pessoal, coloca esse negócio aí, para nós estarmos matando ela, tem que ter uma foto aqui, tem outra casinha aqui, está vendo, o que eu vou fazer, pessoal, aqui do lado, eu vou cavar um buraco, cavar um buraco aqui, por que é colocar esse buraco? para ela vir morrer aqui dentro, a maioria vai morrer aqui dentro, para amanhã mostrar para você, beleza, vou deixar aqui, agora não está botando, está vendo, aí dentro da boca, come tudo, é só ligeira, e desacaba com tudo, tem umas pragas, essa aí foi migra, aqui o pessoal come muito, acho que na ajuda dela, é recompensação pessoal, eu vou jogar até um pouquinho aqui dentro, os gastos que ela dá com as coisas, é demais, então deixa aqui, amanhã vocês vão ver a quantidade, delas mortas, né, vocês vão ver, amanhã nunca mais, elas vão comer agora, aqui tem outro, ó, várias vezes, já tem que colocar de uma vez, ó, a outra aqui também, tá vendo, eu vou colocar nele também, ó, aí na boca logo, para você ver a quantidade, que vai estar morto, aqui tem outro, mas não importa não, só esses dois aqui, que está cortando, os vários deles, a quantidade de coisa, de fomega, aí não, vamos botar veneno aí nele, boa pessoal, é bom demais esse remédio aqui, para botar, porque como a quantidade vai estar morto, esse remédio aqui eu botei aqui, eu estava botando um remédio, pessoal, rosinha, um veneno rosinha para a fomega, mas não estava matando tanto, como esse bofo aí, aí, todas aqui, mas elas não estão saindo, elas não estão indo para lá não, eu vou botar em tudo, eu vou botar veneno, que é muito formigueira, então a casa dela, eu estou botando só, as que estão pegando os varedos, está vendo, tem que cortar, vendo, tem que cortar, eu estou colocando veneno, tem outra aqui, está vendo, quantidade, tem até essa pedra aí, mas não tem jeito não, você bota e ela sai de novo, para comer, então é isso pessoal, está escurecendo aqui, vamos finalizar, por aqui, vamos para amanhã, baixar daí, eu vou botar em outra parte do vídeo, aí mostrando, se foi, deu certo ou não, beleza, aí eu botei vendendo todos, agora vamos esperar o resultado amanhã, galera, beleza, com aí galerinha, olha aqui pessoal, hoje ela não veio comer, aqui, aqui está o tom, ela é de ontem, de hoje não está, ontem, quando eu cheguei aqui, esse irmão está aqui, estava tudo, esse pé de flor, aqui estava, tantas flor, umas, aí foi tudo no chão, né, estava o caminho delas aqui, mas, você pode ver, que elas já não vieram, o caminho dela fica bem limpinho, assim, está vendo, mas hoje elas já não vieram mais, está vendo, aqui, aqui, não tem caminho delas, ela estava passando por esse buraquinho aqui, pessoal, isso aí, está cortando aquele pé ali, com aquele dali debaixo, né, então nós vamos ir lá, para nós ver como foi que ficou a colmeia, a colmeia não, a casa dela, da isa e fumiga, depois que obter o veneno ontem, né, o burro, vamos ver se viu ou não, beleza, aqui ó, mas já não vieram, se não aqui estava tudo, se foi aqui pessoal, tem derrubado o resto de tudo, né, então já não vieram, então vamos lá, olhar aí, como foi que elas morreram ou não, beleza, põe aí, olha aqui pessoal, o fumigueiro que eu botei ontem, não foram cortar hoje, graças a Deus lá, agora por todo canto, aqui tem a fumiga delas, está vendo, essa daqui ó, olha tanto a fumiga, tudo morto, está vendo, está aqui um bocado de fumiga, tudo espalhado, tudo morto, está vendo, então pessoal, essa daqui já não vai, já vai lá comer, quando furar no outro canto, eu boto novamente, está vendo, aqui ó, nesse outro daqui pessoal, eu botei aqui, mas aqui eles não morreram, quer dizer, eles morreram, na outra boca, não é como é que eles iam sair, né ó, está vendo aqui, como elas iam sair dali para cá, aí tudo uma boca só por debaixo, então elas pegavam lá o veneno, e saíam por debaixo, então morreu todas aqui, está vendo, o outro aqui também, ó, está vendo, tem delas mortas por aqui, e vai já ver algum bicho aqui com medo pessoal, geralmente ela fica vermelha por dentro de, é, vermelha por dentro de, de fumiga, né, mas aqui tem algumas, está vendo, ó, algumas mortas, então algum bicho veio com medo, então elas morreram para dentro galera, mas graças a Deus lá não foram, tem umas aqui que estavam saindo, morreram foi tudo no caminho, está vendo, era o caminho delas, então elas já não vão, por enquanto elas não vão para chacar mais comer, beleza, pois é isso daí, uma dica aí para vocês, tem aí, eu acho que toda cooperativa tem, né, bofo, bofão, se for aí comer na sua, no terreno de vocês, pode colocar, vendo aí, que acaba com tudo, né, você colocando o bofo, na boca deles, eles, eles pegam nessa mela, e ele leva até para dentro pessoal, das coméias embaixo, e terminam matando também, as coméias debaixo, né, pois é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscrevam no canal, deixem seus comentários galera, e aqui é uma coméia grande, quando elas abrem outro canto, eu boto novamente, beleza, fiquem todos com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, valeu galera, e aí